Pessoal, a gente está ao vivo aqui, boa tarde para todo mundo, para quem está acompanhando agora ao vivo aqui à tarde, para quem for acompanhar à noite, de manhã, boa noite, bom dia, boa madrugada, não importa, bom fim de semana, a gente está aqui com o deputado Rogério Correia, deputado federal Rogério Correia do PT de Minas Gerais, a deputada federal Margarida Salomão, a nossa querida Neila, que é neste momento candidata à presidenta do PT em Belo Horizonte e o nosso grande professor Juarez da UFMG, que está aqui presente também, nós vamos fazer uma live, um ao vivo, para falar sobre vários assuntos, acho que de imediato a gente está vendo aí um governo federal que está derretendo, né, por conta até das próprias diatribes diárias que ele comete, o presidente Bolsonaro, mas deputado Rogério, queria pedir para você abrir, depois a deputada federal Margarida podia comentar também, vocês estavam também reunidos agora, falando sobre o congresso do PT, né? Exatamente, então, uma boa tarde a todos, ou como diz o EPS, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário, é um prazer estar aqui com vocês, nós somos aqui no escritório meu em Belo Horizonte, vou agradecer aqui a Margarida Salomão, nossa deputada, companheira, colega na Câmara Federal, Neila Batista, nossa ex-vereadora, cantata presidente do PT, nosso professor Juarez Maranhão. A Margarida hoje vai representar a chapa nacional nossa, que fazem parte, além de nós, vários militantes do PT e Minas, a chapa pela esquerda, dentre eles também o padre João, que é nosso deputado federal, deputado Jean Freire, temos também apoio de uma grande militância da deputada Beatriz Siqueira, do deputado... uma deputada Marília Campos, enfim. Então, é uma chapa que nós estamos formando... Arnaldo Godói, nosso vereador e presidente do PT, é uma chapa bem ampla que nós estamos reproduzindo nacionalmente em Minas Gerais. E a Margarida vai nos representar hoje no debate mais à noite, que nós vamos ter em Belo Horizonte o primeiro debate nacional. e eu vou estar viajando agora para o Vitinho, já tinha uma viagem marcada, mas estou convidando a militância para ir à noite. Vai ser onde, Margarida? E escutar a Margarida lá, que ela vai nos falar sobre os pontos centrais da nossa terça. Boa tarde a todos também, ou boa noite, ou bom dia, ou a hora que vocês se encontrarem conosco, sintam-se abraçados. Logo mais, no hotel San Diego, na Avenida Álvares Cabral, vão se reunir os representantes das nove chapas nacionais. Nove chapas, número significativo, que afinal de contas o país é grande, o partido também é um partido forte, vibrante, mas eu acho que a nossa chapa, ela significa um grande avanço, que é o da unidade pela esquerda. Nós conseguimos juntar a turma do Avante, a turma da militância socialista, a turma da democracia socialista, o Rogério, que é tão bom que não está vinculado diretamente nenhuma das três, mas é uma pessoa forte no nosso campo. E do movimento Muda PT, né? Isso. E ao todo nós somos 12 deputados federais e 16 deputados estaduais que queremos mudar o PT. Por que queremos mudar? Porque nesse momento nós estamos vivendo uma situação sem precedentes na história recente. Você tem um avanço fascista, um avanço das trevas, contra os direitos, contra a vida. Então, por essa razão, o partido precisa de buscar o melhor de si. Não dá para fazer o que a gente fazia antes. Primeiro, não só mais governo. Segundo, sofremos uma imensa derrota, que não é apenas uma derrota eleitoral, uma derrota política. O Bolsonaro, como vocês disseram, ele está se desmanchando, mas ele tem apoio popular. Ele tem um núcleo, infelizmente, de brasileiros e brasileiras, que topa essas teses contra a democracia, contra o direito, contra a humanidade, de certo modo, eu acho. Por exemplo, quem se comporta aquele grau de indiferença, não é, Neila? Frente ao morticínio que aconteceu em Altabira, sob a guarda do Estado, que morreram em algum lugar. 50, 58 pessoas, já é choque, em qualquer lugar. Sem haver guerra, 58 pessoas morrem. Depois, mais quatro, dentro de um camburão. E ele disse, olha, pensem nas vítimas que essas pessoas afligiram, porque eram todos réus. Quer dizer, tem gente que não tem direito, tem gente que nem existe, tem gente que não é gente. Nós não temos como topar uma coisa dessas. Rogério, ontem eu vi, está puxando o impeachment. Eu também estou puxando fora Bolsonaro. Se é pelo impeachment, se é pela anulação das eleições, mas não tem como manter essa pessoa com esse bando de laranjas, de milicianos que se juntaram a eles, para também, para governar o Brasil. O Brasil não merece. Então é isso, né, Rogério? Isso aí, Margarida. Deixa eu tentar aqui fazer um pouco a coordenação da nossa conversa. Margarida expôs aí, então, uma chapa nacional que nós estamos fazendo parte. Depois nós vamos voltar a esse assunto. Mas é importante os companheiros que são do PT já irem participando dos debates para fazer essa escolha. Muito fundamental. Sem partido também nós não mudamos nada. É claro que nós somos movimentos sociais fortes, sindicatos, mas sem um partido político que dê direção nesse momento à conjuntura, a gente não faz alterações necessárias. E não é possível que a esquerda seja derrotada por essa tendência profascista de Bolsonaro e de outros que se unificam neste governo tão reacionário e conservador. Então o PT precisa ser este partido, junto com outros à esquerda, claro. Mas o PT, por ser o maior, tem uma responsabilidade maior. E o PT precisa rever a sua estratégia nesse momento da luta política e da luta de classe. A estratégia anterior foi suficiente para enfrentar a outra direita. Então nós precisamos ter um partido mais aguerrido, um partido mais... Partido socialista. Um partido socialista, um partido que tem uma tática precisa do Fórum Bolsonaro que unifique o nosso povo. Se tem uma estratégia também, a médio prazo, de se organizar, de comunicar com o povo, de ter meio de comunicação, de modificar a estrutura de poder. Então são coisas que são parte do debate do PT. E se nacionalmente nós unificamos uma boa parte do partido, em Minas nós unificamos quase que a totalidade da esquerda do PT. Aí unificamos também outros grupos. Juarez é um estudioso do PT aqui em Minas Gerais. E aqui em Minas, hoje, na minha opinião, Juarez, o PT precisa mesmo de uma mudança profunda. O PT em Minas Gerais acabou proporcionando, por exemplo, eleição até de Marcha da Sé, de Belo Horizonte, foi um desastre. Depois tivemos o governo do Pimentel, mas não foi suficiente para que nós mantivéssemos uma postura mais combativa que nos desse a possibilidade de um segundo governo. E um partido que se acabou, no meu entendimento, no interior do governo, sem ajudar, inclusive. Então, passa um pouco para o Juarez falar disso. O PT em Minas, como é que você vê, Juarez, e você que está nos ajudando a representar essa chave? O desafio é muito grande, muito profundo, porque em Minas nós sofremos uma derrota no interior da derrota. Isto é, nós não conseguimos promover uma resistência ao circo que se organizou em torno do governo Fernando Pimentel e vencer essas forças neoliberais em Minas. E, então, um desafio é muito grande, porque nós temos que ser capazes de equilibrar duas coisas muito importantes, dois princípios muito importantes. Em primeiro lugar, este é o primeiro congresso da história do PT que se realiza com seu líder histórico na prisão. E é muito importante que quase todas as chapas têm em seu título a exigência da liberdade de Lula. Então, isso nos unifica. Mas é necessário, exatamente, para desenvolver esse sentimento de unidade, que o PT retome a sua identidade socialista, que foi claramente perdida em Minas, se tornando um partido que realiza muito parcialmente os interesses das classes trabalhadoras, os interesses populares, os valores históricos com os quais nós nos identificamos. Essa perda de identidade, como disse o companheiro Rogério, levou a alianças espúrias, levou a divergências importantes com movimentos sociais, levou a, de uma certa maneira, esvaziando a nossa capacidade de representar a potência da esquerda de Minas, a potência dos movimentos sociais, a unidade da esquerda e as esperanças do povo mineiro. Então, nós somos a chapa que representa mais a recuperação desses ideais socialistas de esquerda que fizeram o melhor da história do PT. Não compreendemos, inclusive, o fato de que outras forças políticas se dividiram pragmaticamente num conjunto de chapas inexplicável para o filiado, com o simples intuito de manter posições no interior do aparelho partidário. Isto é, de quase como praticar uma ideia de que muda-se para permanecer como está. Nós não queremos permanecer como está. O PT precisa mudar. O povo mineiro precisa da mudança do PT. A esquerda de Minas precisa da mudança do PT. E é isso que nós estamos representando nesse certo no Congresso do Partido. Muito bem, Jorge. Então, Minas Gerais precisa entender, né? Só um minutinho, porque tem muita gente aqui reclamando do som. A gente fez um teste aqui, pessoal, em computadores e celulares aqui fora e está relativamente tranquilo. É claro que não há microfone e tudo, mas está dando para ouvir. Então, a gente pede para o pessoal tentar ver internamente aí. Aumenta o som do computador, do celular, porque aparentemente aqui está tudo ok, pessoal. E a gente fala mais alto. Olha, Minas Gerais, então, nós tomamos aqui uma conversa, por enquanto, sobre o PT. O Margarida falou da chapa nacional nossa, que é uma chapa que unifica uma boa parte da esquerda do PT. Que é pela esquerda agora, hein, pessoal? A estratégia nossa agora é pela esquerda. E fazer o enfrentamento ao bolsonarismo e ao outro direito. E aqui em Minas, nós temos 11 chapas. Mas dessas 11 chapas, o João Alisson estava explicando, um monte delas é da atual direção. Só que ao invés de fazer uma só, eles diluíram várias chapas. Chapa regional, chapa do sul, chapa de retiões, chapa disso, chapa... Se me permite falar aí, eles usam uma imaginação passada. Antigamente, como havia a exigência do bipartidarismo, aí você tinha a sublegenda. Ah, é verdade. Então, se tinha a Arena 1, Arena 2, Arena 3, aqui também, uma mesma, uma mesma gremiação apresentou várias chapas, sublegendas. Mas isso significa o quê? Do ponto de vista de programa, do ponto de vista de proposta política. Isso significa nada. Esse é o que o João Alisson está dizendo. E, principalmente, não respondem pelos erros cometidos aqui anteriormente. Isto é, é uma maneira de fugir da responsabilidade. Se era a maioria da direção partidária, essa maioria teria que apresentar, em primeiro lugar, um balanço da sua gestão. Expor-se, diante dos filiados do partido, os seus méritos e os seus limites. Mas, se esquiva de fazer isso, exatamente, fugindo ao debate da responsabilidade, isso é o que aconteceu em Minas. Nós queremos fazer a construção da unidade, a renovação da unidade do partido pela esquerda. E isso exige corrigir profundamente os erros do PT em Minas. Isso aí. Então, nossa chapa é, muda para valer, Lula livre e fora Bolsonaro. É a nossa chapa em Minas Gerais. Essa chapa tem companheiros da esquerda do PT de todo o Estado. Então, nós queremos fazer um debate sobre o PT. Então, nós temos companheiros de Jeitinhonha, do Mucuri, do Norte, do Noroeste, da região metropolitana, do Sul, da Zona da Mata. Todas as regiões, vertente, fazer uma chapa completa, porque nós queremos discutir o destino do PT em Minas Gerais. Para enfrentar o Zema, enfrentar o Bolsonaro e fazer alianças que sejam alianças programáticas com a esquerda. Para ganhar as eleições e fazer o PT em Minas Gerais ser novamente uma vertente que dispute o governo e também em Belo Horizonte. Então, para um dos problemas que nós apontamos foi essa diluição do PT para tal governabilidade no passado. Não que seja contra alianças, acho que, por exemplo, em Belo Horizonte, se nós costurarmos uma aliança de esquerda, será muito positivo. Mas ela tem que ser uma aliança para um momento político ou justificativo programático. Fazer uma aliança igual foi feita, por exemplo, com Márcio Lacerda, que depois levou o PT ao buraco. Porque nós ficamos diluídos em uma política conservadora, foi um desastre. E tem uma pessoa que nós lançamos aqui, que tem também essa opinião, que vai nos falar que é a presidenta da transformação do PT em Belo Horizonte, que é a Neiva. Para garantir um PT pela esquerda que agarra nisso. Então, boa hora a todos, companheiros e companheiras. É uma alegria poder estar com vocês. Exatamente isso. Nós começamos um processo de recuperação da direção partidária nessa última gestão com o companheiro Arnaldo Godoy. Mas é o início de um processo de recuperação que implica nas questões administrativas, organizativas. Mas, sobretudo, nós aceitamos o desafio que companheiras, especialmente mulheres, nos colocaram para colocar nosso nome à disposição para a presidência do PT de Belo Horizonte. Exatamente porque nós entendemos que o PT de Belo Horizonte precisa reencontrar-se com a cidade. Precisa dialogar com essa cidade que está muito distinta, muito diversa, plural. E está com pouca capacidade de fazer isso da forma como vem agindo nos últimos tempos. A gestão do Márcio Lacerda e a participação nossa foi o desastre que foi. E de lá para cá, nós estamos perdendo a nossa identidade naquilo que nós fizemos de melhor. A nossa capacidade de construção nessa cidade é algo que tem uma representação internacional, tem reconhecimento nacional de diversas políticas que hoje, exatamente agora, fazem muita falta à população de Belo Horizonte. Então, é exatamente com essa perspectiva, se preocupar com aquilo que é essencial, que é o povo de Belo Horizonte, que a gente quer se colocar à disposição desse partido para fazer esse diálogo. E com uma lógica muito forte. Nós hoje enfrentamos um problema grave, Margarida, que você acompanha muito diretamente, está muito envolvido. Cada dia mais aumenta o feminicídio. A violência contra as mulheres é algo brutal nessa cidade. Nós precisamos dialogar com isso, como precisamos dialogar com a juventude, especialmente a juventude negra. A cultura nessa cidade, ela é ampla, vasta, diversa, importante, mas ela fica nos guetos, ela não ganha o espaço que nós precisamos dar a ela, assim como nós precisamos recuperar a nossa capacidade das políticas públicas, especialmente da educação, da saúde, da saúde metal, da assistência social. Então, são essas questões que nós queremos dialogar para o conjunto da militância partidária de Belo Horizonte, mas também queremos dialogar com cada cidadão e cidadã de Belo Horizonte. Esse é o nosso desafio, é isso que nós estamos nos propondo com o conjunto de companheiros, assim como fizemos do ponto de vista da disputa estadual, estamos fazendo também nesse processo da disputa pela gestão do PT em Belo Horizonte. Eu queria, Neila, primeiro eu quero dizer, força Neila, vamos nessa, que eu acho que você será uma maravilhosa presidenta do PT em Belo Horizonte. Mas, uma coisa que tem que ser recuperada, que foi criada aqui. Então, importantes pensadores sobre a cidade no mundo inteiro, referem-se à gestão do Patrus, do orçamento participativo. São dois nomes que são muito lembrados, Patrus e Raul Ponte. Então, essa é uma inovação, nesse momento em que os partidos de centro-esquerda, os partidos sociais-democratas, no mundo inteiro se desgastaram muito, por se burocratizarem, por bloquearem a participação política. Eu acho que essa é a porta que nós temos que arrombar. Porque não adianta dizer, o partido está aberto, se ele está aberto, a pessoa assistir às outras. Precisa estar aberto para as pessoas agirem dentro dele. A opinião delas ter é, ter consequência. Eu acho que a Ney é uma pessoa absolutamente talhada para cumprir essa tarefa. E isso é fundamental para a gente disputar Belo Horizonte. Não faz sentido uma capital como Belo Horizonte, que já foi governada pelo PT, com ótimos governos, dicas de passagem. Nesse momento, não ter uma candidatura que represente esse legado. O legado da democracia, das políticas públicas e da participação popular. Eu acho que é nessa linha que nós temos que caminhar. E não tenho dúvida que nós vamos caminhar Belo Horizonte de volta. Deputado, deputada, a gente está só lembrando, primeiro agradecendo o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, quem puder compartilhar, dar o like, enfim, aquela história toda, para a gente aumentar, chegar a mais pessoas. Agora o pessoal está pedindo até, aproveitando que são dois parlamentares oriundos da educação, o pessoal está pedindo para falar sobre o 13A. 13 de agosto está chegando aí, daqui 13 dias, portanto, duas semanas. Como é que vai ser? Vamos pedir licença, então, um pouquinho aqui para o debate que nós estamos fazendo do PT, o Juarez e a Negra, para a gente conversar também, além do 13A, um pouquinho sobre o que nos espera agora no segundo semestre na Câmara Federal, né, Magalhães? Porque vai ser quente o clima lá, viu? Hoje saiu mais denúncia do The Intercept também, o Dalanhol, hein? Que figura, se enriquecendo ilicitamente com palestra, fazendo uma fundação de 2,5 bi e chantageando o ministro supremo. Isso já era para estar fora do Ministério Público há muito tempo. E, olha, nós tivemos a bancada do PT, ele foi convidado, porque a gente não pode convocar o Dalanhol, porque ele é do Ministério Público. Mas nós tivemos com a Raquel Dodge, comissão de trabalho dos deputados do PT, lá na Câmara Federal, para dizer a ela que o Dalanhol estava fazendo coisa errada, que ela tinha que dar um jeito de abrir um inquérito, que ele tinha que ir à Câmara. As coisas de lá para cá só pioraram. Então, não é possível. Eu acho que algo que a gente tem que tratar é como tirar esse Dalanhol de lá, do Ministério Público, para que ele não continue perseguindo as pessoas e se enriquecendo. De preferência, sem direito, é a aposentadoria compulsória, né? Porque faz as aprotações que faz, e aí o jeito que tem é tirar o cara e aposentadoria. E a primeira, né? O Dalanhol meteu vários crimes, né? Sobre o nome do combate à corrupção, e ele deve responder pelos crimes que ele cometeu. Crime de corrupção, é bom dizer isso. O Dalanhol é corrupto, então às vezes a gente vem, não sei se tem bolsominho, eles andam bem sumidos. Mas os bolsominhos... Aparece, de vez em quando aparecem. Eu gosto de bandido de estimação, um bandido bom de estimação é o Dalanhol, viu? Porque esse é bandido mesmo. O chato é um cretino naquele dia, ele e o Moro. O Moro é outro, está aparecendo um compássio. Queria dizer, o Dalanhol é talvez um bandido mais, assim, saliente. Por quê? É um bobinho, vou me chamar mesmo. Porque eu acho também que como aparece, que é o material, tem como ponte os arquivos dele, então ele aparece de uma forma muito destacada. Mas bandidão mesmo é esse Sérgio Moro. Um moralista sem moral, para usarmos a expressão da presidenta Dilma do Sérgio. Um sujeito que combinou, esquentou prova, interveio, inclusive, num calendário político. A questão da delação do Palotti, poucos dias antes da eleição. E eu quero lembrar que isso aconteceu em 18, mas em 16, eu lembro que eu era candidato a prefeito em 24. Faltando cinco dias para a eleição também, prenderam o Manderã. Por um crime do qual ele depois foi inocentado. A mulher dele é doicida, ele é no hospital. Ele é no hospital, a mulher dele é com câncer. Então essa gente não tem piedade, não tem escrúpulo e não tem vermelho. Então é um Moro, é um outro bandidão. E é triste que esses bandidos apareçam como os homens das mãos limpas. Aqueles que são os missionários da luta contra a corrupção no Brasil. Eu quero dizer vocês, contra a corrupção nós todos somos, somos incapazes, inclusive capazes de reconhecer problemas que o PT teve, por exemplo, de aceitar financiamento empresarial de campanas. Isso era legal, mas não era conveniente para um partido que tem os compromissos à esquerda que o PT sempre teve. Então é lógico, e aí está aqui nos acompanhando nesse momento, o meu amigo Giliar Tenório, doutor em ciência política, escreveu uma tese doutorada, sobre como que o financiamento eleitoral do PT mudou o perfil da militação. Então isso é uma tese. Uma tese. É uma tese até para ser bem conhecida. Porque esse elemento é alguma coisa que nós, na nossa autocrítica, temos que considerar. Esse é um elemento de autocrítica. Agora, de outro lado, vamos agora falar com sinceridade. Esse lavajatismo serviu para golpear a democracia no Brasil. E destruir o país. Para destruir o país, contaminar o poder judiciário agora, né? E destruir a educação, né? Então, 13 de agosto, pessoal, nós começamos a falar do 13 de agosto, pelo Fora Bolsonaro, que começa a aparecer com uma hipótese real. Uma hipótese que só acontecerá, e isso é bom que se diga, se tiver povo mobilizado nas ruas. Então eu escrevi um artigo sobre impeachment popular. Eu não acredito em impeachment só dentro do Congresso Nacional, com o Centrão Comandante. Só vai haver mesmo uma alteração, porque nós temos que mudar, não é só o Bolsonaro, é o bolsonarismo. Ou seja, é a prática política de outra direita que está acabando com o Brasil. Do ponto de vista do sistema educacional, da entrega do pré-sal e da Petrobras, da Eletrobras, o Brasil está sendo rifado, da Amazônia, tudo. Então é uma situação que nós não imaginávamos que o Brasil ia chegar a esse descenso, a esse discreto internacional. De uma nova campanha cívica, como foi o Diretas Já. O Diretas Já também foi derrotado no parlamento. Mas mobilizou a população brasileira e preparou para o fim da ditadura. Então nesse momento, independentemente da viabilidade, nós vamos fazer uma coisa, não tem correlação de força. Hoje, se não tiver correlação de força, vamos cada um ficar na sua casa, no meio, no meio. Mas eu estou muito otimista, não é, eu acho que 13 de agosto, porque mais... Correlação de força dentro da cama. Ah, dentro da cama. Não, pois ela depende da correlação de força nas ruas. Cada um. E o bolsonarismo, no meu entendimento, está perdendo força. Precisa, Rogério, a gente acaba de receber a informação que ele está trabalhando com a ideia de cortar as águas da transposição de São Francisco. Olha se isso é algo que é humanamente possível. Ele já cortou, para uma cidade da Paraíba não estar recebendo. Isso o Lula acabou de twittar a respeito. É um absurdo o negócio dele. Mas não sai na Globo, não. É uma pessoa exclusiva de sede, né? Explica para o povo, porque nem eu não sei o que é isso. Eu também não estou muito por dentro, não, deputada. Mas eu li um tweet do Lula, criticando o presidente Bolsonaro por isso, que é desumano, etc. E pela descrição lá, era um tweet, enfim, poucos caracteres, atinge uma ou duas cidades da Paraíba que não estariam recebendo mais água porque cortou da transposição. Isso é uma coisa criminosa, gente. Bom, educação corte já chega a 6,1 bilhões este ano. Um ministro que está alardeando um programa que ele chama de Futurice, que é o Privatize-se. Que, portanto, é para enterrar a educação. Começa com a educação terceiro grau, com as universidades que ele está deixando a míngua. Mas o interesse é a privatização do sistema educacional como um todo. Ensino médio, particularmente. Então, eles pensam o sistema educacional muito distinto daquilo que nós construímos a partir dos movimentos da década, final da década de 70, 80, depois da Constituição, da educação pública, atuída, da creche da universidade. Estão se manchando da Constituição. Então, o texto é fundamental. O cara da educação superior, além da questão da privatização, que é privatizado, o sistema educacional superior brasileiro já é. De cada quatro estudantes brasileiros, um estuda numa entidade pública. E três estudam via FIES, via ProUni. Então, não se trata de avançar a privatização, que nem tem conta. Trata-se de degradar a universidade. Isso é que é, que tem que ser compreendido. Porque eles movem uma guerra implacável contra a inteligência, contra a cultura, contra a crítica. Porque, para que eles se mantenham, eles precisam da mentira, da crença, da crença sem crítica, certo? Então, esse tipo de atitude que as universidades fundam e promovem, é absolutamente antibolsonarista. Eu nunca imaginava o jornalista aqui dizer que as universidades brasileiras são grandes locais de florescimento à esquerda. É uma mentira. Não é verdade. Muitas vezes nas universidades, o outro Bolsonaro, ainda assim, as universidades são uma enorme ameaça ao bolsonarismo. Porque, na verdade, Margarida, a ignorância é algo que faz com que a pessoa faça um julgamento pronto e acabado. Ela não admite, em hipótese alguma, nenhum contra-argumento. Então, para esse setor que está no governo do Brasil hoje, esse bolsonarismo, interessa profundamente a ignorância. Degradar as universidades. É disso que se trata. E a juventude vai vir, não vai, Margarida? Eu acho importante esse argumento democrático da identificação irrefutável, da ilegitimidade do governo do Bolsonaro. Em primeiro lugar, ele não deveria ter podido ser candidato. Ele já havia cometido, enquanto deputado federal, atos pelos quais ele deveria ter sido caçado. Nenhum deputado federal pode prestar homenagem a um torturador do regime militar. Nenhum deputado federal poderia ter ameaçado uma colega de estupro publicamente. Isso já deveria ter o levado à cassação. Mas não foi porque ele foi protegido, porque ele estava em aliança com as forças neoliberais que derrubaram a presidenta Dilma. Na campanha eleitoral, ele, por várias vezes, cometeu atos explícitos de racismo, de incitação à violência, inclusive simulando o metralhamento de adversários. A sua campanha obteve financiamento empresarial massivo e proibido, segundo a legislação. Caixa 2. Caixa 2, e além disso, baseou-se num esquema internacional de fake news que por si só justificariam a sua não eleição, a anulação da sua eleição. Eleito presidente, não há dia que ele não cometa atos contra a Constituição brasileira. Não há dia que ele não cometa atos. Então, estamos fartos, nós, os democratas brasileiros, os verdadeiros democratas brasileiros, estamos fartos de razão para exigir o fora Bolsonaro. E nós vamos, então, no dia 13 de agosto, iniciar isto que o Rogério Corrêa anunciou muito bem. Nós vamos passar da resistência para a derrota desse governo Bolsonaro e de seu programa neoliberal nesse próximo período. O congresso do PT, o sétimo congresso do PT que nós estávamos discutindo aqui, só tem sentido. Só tem sentido se ele soprar nessa direção, se ele for um momento de recuperar a fama, a identidade do partido, para liderar junto com as outras forças de esquerda, esse momento fundamental da vida do povo brasileiro vai ser a derrota do governo Bolsonaro. Deputado, queria só pedir uma licença aqui, só para ler umas mensagens rapidamente, que a Fátima está lembrando que o mesmo STF que protegeu para não ver o PT no poder, hoje virou vítima deles. É muito triste o que se vê todos os dias, diz a Terezinha. Alguém lembrando aqui também, citando a deputada Margarida, falando do Moro, moralista sem moral, que o último a dizer que ia acabar com a roubaleira do PT, chamava-se, adivinha quem? Aécio Neves. Deputado Fantasma. É. E o Alaí Padovani, que aliás está sempre com a gente, obrigado Alaí, fala para o Rogério Amargarida sobre a PL 2418 de José Medeiros, tem que ser barrada, não sei se vocês conhecem, depois a gente pode procurar saber. Projeto de lei 2418 de José Medeiros, tem que ser barrada. José Medeiros deve ser alguma coisa péssima. Tem que saber qual que ele está armando agora. Qual é a coisa péssima que ele está armando? E por fim, preocupante, que a Vanessa Ramos, sentimento de despatriotismo, de impotência, esgotamento com despreparo e desprezo com a nossa nação. Esse desânimo, às vezes, toma conta das pessoas, a gente não pode permitir, né, deixar, né? Ué, deixa eu falar sobre esse negócio de desânimo, porque não tem nada que ter desânimo, nós temos que estar aí na luta. Nós não temos direito de ter desânimo. Uma pessoa igual o Lula, injustiçada, inocente, está preso lá no Paraná, com uma armação demonstrada agora, todo mundo sabia, mas uma armação agora demonstrada pelo D.I.T. é o CEP envolvendo o Moro Dalanhol e o Lula está lá na luta. Quem vai lá e fala nada de desânimo, quero ver é o pessoal tendo a certeza do que vai fazer e indo à luta. Então, eu acho que nós vivemos agora o momento que nós temos que passar para as pessoas a responsabilidade de retirar esse desânimo e transformá-lo em luta, transformá-lo em ação. Então, eu acho que agosto, ele promete, porque além do 14 de agosto, do 13 de agosto, que vai ser uma data de muita mobilização nacional, nós estamos apostando pesado nisso, nós temos a Marcha das Margaridas, 13 e 14 de agosto em Brasília, que também vai ser um fenômeno das mulheres indo à luta nesse processo. Nós vamos ter o início da Comissão Parlamentar Mista de Inquetes Fake News, que vai analisar a questão dos fake news e passa por toda essa julgada que foi feita. Temos o segundo turno da reforma da Previdência. Ainda o segundo turno a ser disputado e depois no Senado. Então, uma simples assim. E temos uma mobilização social que já começa a ver também que o governo Bolsonaro, além do ponto de vista que nós já citamos, da economia, não tem solução no Brasil. Por isso são 14 milhões, 13 milhões de desempregados, fora aqueles que estão no semi-emprego. E até os que já nem procuram mais. Os que não procuram emprego. A renda do trabalhador brasileiro caindo, a renda média do povo caindo. Então, um país que a fome está voltando, um país que precisa, portanto, reagir a essas questões. Eu estou muito otimista na reação popular. Eu entendo que não é uma coisa simples, certo? Eu entendo. Porque foi uma derrota terrível. Não foi uma derrota liberal. Foi uma grande derrota política. Que foi imposta às forças progressistas desse país. Derrotas sobre a qual elas têm que se debruçar. Para não cometer os mesmos erros. Nós estamos em Minas Gerais. Eu seria o que tinha que dizer uma coisa muito certa. Errar, eu vou continuar errando. Mas que eu erre de novos erros. Que eu cometa novos erros. A gente não quer compromisso com o erro, né? O compromisso com o erro. Cometer os mesmos erros. Cometer essas mediações com a direita. Que aqui em Minas nós praticamos tanto. Por equipe. Imaginando que nós éramos imunes. O que eu quero dizer com o Parmelo Rogério é o seguinte. Nós estamos condenados a ir à luta. Porque é da nossa vida que se trata. Verdade. Tem um... Alguém já disse em algum lugar que a luta que a gente perde é aquela que a gente não faz. Exatamente. E eu tenho convicção disso também. Por mais difícil que seja, e é, e eu acho que há por trás disso tudo, uma clara tentativa de minar a nossa esperança, a nossa vontade de lutar, o nosso desejo de sonhar. É isso que está. E é exatamente contra isso que nós temos que lutar. O nosso esforço cotidiano, e isso todos nós podemos fazer. É levantar da cama todos os dias e pensar o seguinte. Olha, se eu parar aqui, eu já perdi. Portanto, nós só temos um caminho. E a luta. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. E é isso que nós convidamos cada companheiro e companheiro. E para isso que nós estamos no sétimo governo do PT, para isso que a Neila é candidata, a presidenta do PT de Belo Horizonte, para isso que nós estamos disputando uma chapa nacional, uma chapa estadual, para mudar o PT para valer. Pela esquerda. Pela esquerda, para estar à altura deste momento em que o Brasil precisa do PT. Isso aí. Pessoal, foi muito bom. A gente agradece. Quem puder compartilhar aí para a gente, a audiência foi ótima. Valeu, deputado. Valeu, deputada. Valeu, professor. Valeu, Neila. Futura, se Deus quiser, presidenta do PT de Belo Horizonte. Valeu, galera. Lula livre. Lula livre. Tchau. E aí, gente. E aí, gente. Tchau.